Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você. Eu me encontro em Curitiba, são 11 horas da manhã de domingo. E hoje é o dia do consumidor aqui na Cartel Expo Fest. Estamos na entrada do evento, faltam duas horas pro evento começar. Se eu for ver lá no fundo, naquela plaquinha aqui, ó, tá um Expo Trade. E o estacionamento ainda tá vazio, né? Porque o pessoal ainda vai começar a chegar. Chegou um pouquinho mais cedo pra gravar um vlog com calma, poder mostrar um pouco dos estandes. Tem estande que o pessoal acabou guardando as coisas de ontem pra hoje, mas aí a gente vai tentar mostrar um pouquinho do evento. Ainda não entrei e tudo isso depois da vinheta, bó. Quando é véspera de evento, assim, nas viagens, o pessoal costuma ir lá, onde costuma sair, curtir. E, bom, tá vazio o evento. Eu tô sozinho aqui. Então, tipo, acabei de entrar. Aqui tem uns infláveis que o pessoal vai encher daqui a pouquinho. O pessoal já entra de frente pro estande da Ziggy, que, como você pode ver, tá bem organizado. Mas, tá vazio. E, mano, daqui até lá embaixo, ó, temos uma alma viva ali, ó. E eu vou filmar um pouquinho de todos os estandes pra vocês. Deixar a mochila, tomar uma aguinha. E aí, bora que vamos. Nós estamos aqui, ó. Estamos aqui porque esse é o estande da Predator. E aquele homem segurando uma caixinha sou eu. E ali é o Major. Diga lá, Major! Estamos aqui no estande. O pessoal tá terminando de montar algumas coisinhas ali, ó. De fazer a prateleira da Triton. Aqui, exposição dos carvões da Sense. A gente tem alguns outros produtos aqui também. E pra galera que veio aqui, tá ligado? Que tem essa roleta. Que é uma roleta que tem brinde surpresa. E não foi dessa vez. Vem aqui e todo mundo tem a chance de girar uma vez. E aí, se cair brinde surpresa, você tem a chance de vir aqui, ó, na urna, põe a mão, puxa o papelzinho e ver o brinde surpresa que deu. Então, no caso, não foi dessa vez, eu não vou poder colocar a mão aqui. E a gente segue. Uma coisa que eu queria aproveitar pra comentar aqui, ó, são os Vipers do Zodiac. Aqui nós temos Ares, aqui nós temos Touro e aqui nós temos Gêmeos. Todos dourados, né, com essa nodização aqui, ó. Todos eles com uma numeração que vai de 1 a 600 e com a constelação de cada um deles. E aí, na própria manopla aqui, ó. Mano, olha isso, velho. E tipo, vocês conseguem me ver aqui, ó. Olha o meu reflexo aqui, ó, de ponta cabeça. Filmando. Celular vindo, voltando. Olha isso. Que absurdo. Prato dourado. Esse aqui é o touro. Olha o touro. Que absurdo. O respiro também, ó. É todo trabalhado. Então, tem todos os signos aí no respiro. E aqui nós temos Gêmeos. Isso é louco. Que absurdo, mano. Muito bonito. Todas as caixas, cada uma com seu devido signo também. E tá sendo lançado aí, ó. À medida que os meses vão passando e os signos vão chegando. Então, de pouquinho em pouquinho, vai lançando aí duas, três peças por vez. Mano, que espetáculo, velho. Eu fui pedir o meu pra eles, mas como eu sou de Capricórnio, eu só vou ganhar o meu em dezembro. Então, bom, faz parte. Vamos ver o resto da feira aí que... Pô, a galera tá chegando. A gente tem que aproveitar pra filmar enquanto dá. Ali nós temos a Ru Coelho, que está com o pessoal aqui na nossa frente da Onyx. Fala aí, Onyx. Ao nosso lado nós temos Ono, com o seu carvão diretamente da Indonésia. E o stand deles é isso. Pode ver em todas as prateleiras o que tem é carvão. Realmente é o business dos caras. E, bom, não tem muito o que arrumar, então o pessoal vai chegar aí já já. Aqui nós temos a Select, uma marca nova que chegou aí com esses dois sabores, que são Pink Lemonade e Mint Vanilla Ice Cream. E, honestamente, eu tô muito curioso. Acho que eles me mandaram umas amostras. Eu vou provar isso aqui. Eu vou postar alguma coisa aí no Instagram, no YouTube, depois dando mais considerações. Eu não tive tempo de provar ainda, porque, pô, mudança de escritório, aquela coisa que vocês estão ligados, correria. Mas a vida segue. Aqui nós temos a Bull Black Tobacco e a Zeus Experience. Olha aí, aqui nós temos o Eros. A gente mostrou um pouquinho disso aqui na Expo. Dessa vez, nosso grandissíssimo Teteu pegou um negocinho dos... Mas, porra, só veio pelo quê? Só veio pelo Naga, né, família? O que você viu que um fã tinha feito com os pratos que você decidiu fazer? Cara, eu cheguei em um lugar e eu e a rapaziada, né, pra quem não manja, o Eros vem em dois pratos. Certo? Certo. Ou um ou outro. Porém, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu vi um fã fazendo isso e copiei. Porra, olha aí, não é que fica bonito? Muito bonito, muito bonito. Corre aí. Temos as cores que estão disponíveis. Tem o Zion também, que eles já montaram aqui. Salve, Danilão! Ansioso! Hoje vamos ver, né? Vai pegar fogo aí, hein? Ó, esse aqui é o Zion. Tá até gravado aqui no pratinho também. O bonitaço já é com a parte da central em madeira. E o respiro já é essa coisa embutida. Tem dois respiros, apesar de parecer quatro, né? Respiro por aqui, respiro por aqui. São duas saídas, mas ele já fica embutido. E é isso. E a bu, você sabe se a bu vai trazer alguma coisa aí? Tem. Cocoa. Cocoa. Cacau. Cacau. Tabaco black, produzido no Brasil. Maravilhoso. Eu tô ansioso. Maravilhoso e vai estar aceso no auge pra vocês provarem. Lá na degustação lá fora. Exatamente. A gente já vai falar sobre isso, família, porque, ó, ali naquela saída é a área externa onde a área que o pessoal vai poder ficar pra fumar. Aqui é a exposição. E na exposição toda, vocês podem ver uma coisa muito importante aqui, ó, que é proibido fumar nesse local. Isso aqui é uma coisa que as pessoas ficam, ah, mas, pô, assim, dê meu narguile. Narguile é tabaco, assim como o cigarro. E tudo que se adequa na legislação ao cigarro também se adequa ao narguile. Então é proibido fumar nesse local porque não se fuma nesse local nada. E narguile também. E a vida é assim. Então a gente tem que se adequar às normas, à lei como ela funciona. E aqui é a parte de feira, exposição acontecendo na área coberta. E lá fora é a área de fumantes. Aqui nós temos o stand da Deb Dog. Eles estão terminando de montar algumas coisas. Tem coisa da Mahala também aqui, ó, com a Start Now. Então já mostrei isso aqui em alguns vídeos. Tem alguns hosts pra gente gravar também. Eles me deram um host. Eles me deram um host parecido com... Acho que foi um desse aqui. Que eu quero gravar um conteúdo pra vocês depois. E tá encaixado lá depois pra gente gravar. Mas esse aqui eu já fiz e, bom, você pode acompanhar no histórico aí. Aqui nós temos um pouquinho de coisas de headshop. Então eu imagino que sejam tesourinhas. Essas tesourinhas que elas dobram e ficam mais compactas pra você poder guardar. Né, desse jeito. Ali devem ser o que me parecem ser slicks. Isso aqui talvez triangular seja um cinzeiro. Tem uma mãozona ali, ó, também. Muito legal. Tá sendo cada vez mais comum a gente ver empresas de headshop presentes nos eventos de narguile. E, bom, sei lá, né? É isso. É normal você ver nas tabacarias, ambos os mercados, né? Você chega na tabacaria, tem coisa de tabaco orgânico, tem coisa de seda, tem coisa de... Enfim, fins canábicos. E, bom, se você encontrar no mesmo lugar, acho que faz sentido ter um pouquinho ali no evento também, de uma certa forma. Aqui nós temos um estande de roche, que é o Maine, Maine Bowl. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. É um roche aí, ó. Tem esse modelo aqui de baixo. Com a cuba um pouco mais quadrada. E esse aqui de cima. E se a gente for ver um pouquinho da cuba deles, ó. A gente tá falando de um roche que não tem uma cuba muito grande, muito larga. Por exemplo, um calude já ficaria folgado pra um roche desse tamanho aqui, desse padrão. Então calculo que deva ter uns 6 centímetros, mais ou menos. Um pino de uns 2 de largura. O pino é um pouquinho fresado. Deve ir aproximadamente aí 11 gramas de essência. Num pack mais econômico, você consegue fazer com 10, talvez 9,5. Tem alguns que você tem uma cuba um pouquinho mais funda, tipo aquele ali. Então dá um pouquinho de variada. Então coloca um padrão de uns 11G. Aqui a gente tá falando de um barro mesclado, né? Mas predominantemente um barro quase branco. Tem uma boa massa refratária. Vai empurrar uma sessãozinha legal. Rochezinho maneiro. Rochezinho maneiro. Deve funcionar bem. Aqui o pessoal ainda vai montar, mas tem a stage da Econo Roche. Fogareiro do pai. Squadafum. Mano, você já deve ter ouvido falar na Squadafum. Por isso que eu falo. Eu acho muito louco a gente poder ter empresas desse porte aqui, da parte de Headshop, presente no evento de Narguilha. Eu nunca imaginei que eu poderia conhecer alguém da Squadafum um dia. E bom, eles estão aqui com a gente. Tem aqui da Hot Ruka. Tem a Lion Rolling Circus, que inclusive tem uma vitrine muito legal. Eles têm uma historinha maneiraça. Eles têm alguns personagens. Então, ali embaixo, a gente consegue ver um pouquinho dos personagens. Esse aqui, eu estava louco para comprar ontem por causa do bigode. Esse é o Silver Fuck and Jelly Belly. E ele é um dos personagens que tem. Você pode ver aqui na blusa também. Nosso queridíssimo. Vocês vieram lá do Rio de Janeiro para expor aqui? Rio de Janeiro para expor aqui. Isso aí, meu. Tem uma marca argentina. Presente aí, né? De um cartel. Porra, maneiraço. Fazendo um story. Maneiraço, maneiraço. E aí, todos os produtos são baseados ali numa historinha. Tem até um livrinho contando um pouco disso. Vocês podem ver um pouco mais aí procurando eles no Instagram. Você vai achar com facilidade Lion Rolling Circus. E, pô, muito legal. Aqui tem o estande da Beta. Então, tem rochão disponível para a galera aí que veio atrás de um rochão. Tem os roches tradicionais da Beta. Tem o Betinha aqui embaixo. Tem o Beta com barro preto ali também. A Beta também trouxe aqui, ó. Esses outros que estão na vitrine. Tem um outro roche que é um roche novo que estava aqui ontem e não está aqui agora. Mas você pode ir lá procurar no Instagram deles que já deve ter alguma informação também. Aqui no estande da Marajá e da Pimp, você tem um painelzão de LED que ainda não está ligado, não está aceso. Mas isso aqui, daqui até aquela ponta, é um telão. E a gente tem esses narguilhos aqui, ó. Estão à venda, estão disponíveis. E você pode comprar com prato, com vaso, caso você queira. Ou apenas a Stain. Então, tipo, mano, assim, ó. Tudo isso aqui. Tem um brela com uma central, um brela com duas centrais. Tem um brela nano. Tem o octagon da Marajá, que é o controlador de calor. Tem o Just. Narguilho completo. Tem tudo, irmão. Tudo, 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 tudo. Tem, inclusive, Marajá Umbrella Slim. Ali no fundo, ó. Tem todos os modelos, linha completa. Aqui desse lado, nós temos esse trecho que está muito bonito, inclusive, que é o da Stix com a Naib. Então, a Naib e a Stix fizeram. Aqui nós temos alguns narguiles. Naib Manic. Eu já gravei review desse narguile no canal. Caso você tenha interesse, pode dar uma olhada no histórico de vídeos. Tem esse aqui, que é o Street. Ele é uma versãozinha menor, com essas telinhas aqui também. Tem as centrais, coloridaças aqui. Eu sempre acho muito legal essa questão da paleta de cores, com a piteira. Alguns hostes aqui da Stix também, com a telinha preta ali em cima. E basicamente isso, e alguns itens para você poder comprar. Aqui nós temos Crema, mais uma marca aí de Headshop presente no nosso evento. E aqui nós temos alguns estojinhos, muito legal, inclusive, essa parte aqui assim, ó. Tem um afundadinho, muito legal. Tem bandejinhas, tem cuia, tem piteira, tem seda. Tem algumas piteiras de vidro. Tem uns pipes de vidro. Então, para a galera que gosta, com certeza, tem bastante opção no nosso evento para você conhecer também. Ao lado nós temos a Black Erva. Olha só, com tererê, pura folha. Tem... Mano, porra. Galera, tem tererê em eventos de narguile, velho. Vocês estão ligados? Que da hora. Então, tem muita coisa que permeia a nossa cultura, né? Tem aqui Mr. Lucky. Ele, o homem, o cara, o senhor dos pinguins. E tem esse Viper que foi customizado para o Mr. Lucky, que afinal de contas é realmente uma persona aí muito especial. E detalhe, essa parte aqui da manopla, ela não tem nada de logo gravado. Ela é toda... A volta inteira nela é igual. E essa peça aqui é de alumínio. Olha só, alumínio anodizado, assim como o coração. E essa gravação a laser do coração aqui, ó. Tá um absurdo, hein? Olha só o Viper, todo rochaço. Tem adesivos de pinguim aqui também. E, bom, olha esses quadros, família. Eu ganhei um quadrinho desse e eu vou abrir lá no Instagram para vocês darem uma olhada, tá? Então, se você acessar o meu Instagram hoje, você vai ver aí... Bom, o quadrinho que eu ganhei exclusivo do Mr. Lucky. Olha só que maravilha. O pessoal está terminando de montar tudo aqui bonitinho. E aqui ao lado nós temos o stand da Rainbow. E aí, mano, aqui tem todos os formatos de carvão deles. Então, esse aqui é o Rainbow do tamanho jumbo, né? Que ele é um carvão hexagonal um pouco mais largo. Aqui nós temos o Rainbow Slim, que ele é um hexagonal um pouquinho mais fino. E a caixa, ela vem nesse formato hexagonal. Aqui nós temos o Rainbow Cúbico, que particularmente é um formato que eu gosto bastante, me intriga bastante. E aqui nós temos o Rainbow formato BIS. E para você que compara isso aqui no stand, você tem essa roletinha aqui, ó. Para ganhar um brinde. E no caso, eu ganhar. Mostra grátis, hein, família? Vocês vão me arrumar uma? Porra, aí sim. Porra, aí sim. É isso aí, família. Tamo junto. Bom evento para nós. Aqui ao lado nós temos o Brisas Ruka, trazendo aí uma série de coisas e variedades. Então temos aqui pratos de várias cores. Tem piteiras de alumínio com conduíte de silicone. Temos vazinhos para você que procura um narquilho completo. Tem também, ó. Esse tapisão completo. E você que veio para o evento, você teve a oportunidade de fazer algumas compras. Olha esse aqui. Que vem dentro dessa caixa aqui da hora, mano. Maneiraço. Qual que é o nome desse aqui? Ametista. Frisas Ametista. Esse aqui é o Ametista. Não, não. Pô, maneiraço. Tem a travinha aqui, ó. Mano, muito louco. Muito louco. Ele trava, bonitinho. Eu estou aprendendo a... Eu estou aprendendo a mexer nesse dronezinho aqui ainda, tá, família? Então é um pouquinho difícil. A gente não está acostumado, mas... Porra, muito maneiro. Muito maneiro. Aí tem as piteiras soltas também. Tem pegadores de carvão. Temos piteiras higiênicas. E bastante coisa para você que veio aí comparecer e conhecer também. Pô, muito legal, família. Obrigado, obrigado. Aqui ao lado nós temos aquela experiência para o leste asiático, meu parceiro. Nós estamos falando de Sultan com o Sakamoto. Então aqui, ó. Com licença, senhores. Muito bom dia. Hello. Você está se preparando? Não preparado. Tudo certo? Mentira. Preparado não está. Nunca está. É tipo 90%. Mas sei não. Mas vamos nessa. Pô, mas ficou legal, hein, Saka? Ficou legal. É uma versão pocket. É uma versão pocket, pô. Mas é uma versão. Tem que sair de São Paulo que é a nossa casa para vir para cá. Tem que trazer menos coisa, né? Tem que fazer as malas. É difícil. Não dá para trazer ou guardar a roupa inteira. Só de bagagem de mão fica o osso. Entendeu? Mas, pô, ficou muito legal. Tem aí também tempo disponível para a galera que compareceu. Gustavo Benda e Vitor Afonso. Alô, vlog. Alô, vlog. Estou editando esse momento aqui, ó. Na verdade, o Gustavo está dirigindo aqui, ó. Alguém tem que dirigir. Alguém tem que dirigir. Alguém tem que editar enquanto alguém dirige. E eu estou aqui. Estamos aqui. E vamos voltar para aqui agora. Pô, aí, ó. E você pode até fazer um videozinho de você mesmo, tipo, eu estou mesmo, tá ligado? Daquele outro lado nós temos o estande da Coco Bass, com seus carvões ali. E tem até um loungezinho com sistema de exaustão. Lembre-se, você pode fumar na área fechada desde que você cumpra as leis e normas. Então, isso fica isolado. Essa sala fica isolada do resto do ambiente, justamente porque nós temos aquele exaustor ali, ó. Tem que cumprir as normas. Então, se eles quiserem fumar naquela salinha, eles podem. Aqui desse lado nós temos a Tererex, que são tererês com sabores. Mas, de novo, você que gosta de tererê, tem, mano. Até isso tem. E é legal, porque isso é uma coisa mais tradicional aqui para o sul, né? Então, eu que sou de São Paulo, pelo menos, aqui é sul. Sacamota andando com seu microfone. Aqui nós temos o estande da Magic, com alumínio. Seu Narguilic. Esse, se não me engano, é o Magic Meso. Tem esses detalhes. Muito legal esse Narguilic, tá? Muito legal. Aqui nós temos um collab com a Magic, a Ruka Like. Trouxe aí também Narguilic, direto na caixinha. Eu vou mostrar aqui, ó, porque aqui na frente está mais fácil de ver. Esse é o Ruka Like Flip. Tem uns sochinhos. Maneiraço. Talvez eu tome strike por causa da música aí. Mas aqui nós temos a Lancito Caramelito. Ali atrás tem nós aparecendo na TV de vez em quando, nos vídeos. E, porra, tem as camisetas da Predator, mano. Tem, ó, toda a Predator Day, né? Predator Shopping hoje. Então, todos os alumínios. Tem a caneca, tem roche, tem river. Tem as camisetas também. Tem Major, tem eu, tem nós. Bom dia, Shin, tá bem? É isso. Porra, maneiraço. Você é presa... Você é a presa ou o Predator, família? Fala pra nós. Aqui... Nós temos um Arguilic é lançamento e muito legal porque... No chão do evento todo tem uns adesivos. Tipo esse daqui, ó. Siga nossos passos. E se a gente for seguindo, a gente chega nesse lugar aqui, ó. Move. Juntos em todos os momentos. Sempre em movimento. E aí, traz esse Narguilic. Que é um Narguilic de padrão médio. Ele não vende completo com vaso. Ele vende apenas a esteia e o prato. Mas, pô, esse design é muito bonito. Uma ideia legal de movimento. Com seis cores disponíveis ali. Sendo elas azul, preto, rosa... Esse vermelho aqui, irmão. É um vermelho escuro lindaço, tá? Lá tem esse prata e esse dourado. E, tipo, você pode escolher o vaso que você queira montar. Ele fica bonito com vários vasos. E fica a seu critério. Então, é um conceito interessante de Arguilic médio aí. No mercado que cada vez mais os Arguilic completos estão sendo a tendência. Ali, do outro lado... Eu acabei não mostrando porque o nosso tá um pouquinho mais pra frente. Nós temos a Jibiar... Salve, família! Ali, ó. Calma, não. Vou mostrar uma gravação na outra. O story do story. Tamo junto, é nóis. Valeu! Tamo junto, é nóis. Ali, nós temos a Jibiar, que é uma empresa que tá vindo da Turquia. Eu conversei com o pessoal ontem. Disseram estar em mais de 70 países. Estão vindo com uma proposta diferente. Não trouxeram amostra nem nada, porque tem toda a questão de Anvisa pra regulamentar e etc. Mas vieram mais mesmo começar a se apresentar pro mercado, fazer alguns contatos, porque é uma marca que vai chegar aí da Turquia no Brasil. Aqui a gente tem a Nostrofumo de Curitiba. Pra quem não sabe, a Nostrofumo é uma rede de franquias de tabacaria. Estão diversas espalhadas aí pelo Brasil todo. Eu já nem sei quantas unidades tem, mas se você pesquisar Nostrofumo, dependendo da região que você tá, você vai achar algumas próximas de você. E essa aqui é a de Curitiba, que montou um stand. Então, eles estão aqui completos com várias coisas. Tem exposto aqui algumas coisas da Azomo também. A Azomo não compareceu com o stand, mas imagino que isso tenha sido uma forma da Azomo marcar um pouco de presença aqui, ó. Tem o QR Code, tem camisetinhas. E aqui tem a Nafits Bowl. Eles me presentearam com um roche também muito bonito, igual esse aqui, ó, de cima. E desculpa, chega atrapalhando, rapaz. Esse aqui, ó, cloridaço, tem essa espiral aqui, maneiraça. Cubinha show. Esse aí é parceria com o homem ali, ó. Aqui, ó. E é isso, mano. Bastante coisa rolando na feira pra você também que gosta de escolher cor, fica maluco com cor e cuba. Tem várias aí pra você poder escolher a dedo. Aqui, família, nós temos o stand da Lust. Marca nova de essência que chegou no mercado. E talvez o sabor que mais tenha repercutido tenha sido esse último que a gente já vai falar dele. Então, aqui, ó, nós começamos com Blue Mint, menta azul, Cherry Watermelon. Eu senti o cheiro disso aqui, tava realmente muito bom. Bem doce, tá? Mas tão doce quanto uma melancia com cereja pode ser. Mas se você gosta dessa proposta, com certeza é um sabor doce que você pode provar aí. Tem a Green Mint, que é uma menta verde. Grape Ice, sou suspeito, eu gosto de uvas. E Perfect Milk, leite condensado, família. Ele falar pra você, o cheiro é igualzinho, impressiona. Eu ainda não testei, mas eu posso procurar fazer análise aí no canal pra vocês, caso vocês queiram. É só pedir aí nos comentários. Tá terminando de montar as coisinhas ali, ó. Tem uns packs também. E essa é a Lust. Aqui nós temos a área externa. Então, temos o stand da Ziggy. Ali na frente nós temos Pimp. Lá no fundo, Fumax, Zeus. Aqui tem de Rainbow e Mr. Luke. Tem da Onyx ali atrás. E bom, vamos dar uma olhadinha, né? Aqui, ó, onde tá acomodado todas essas cadeiras, é pro pessoal poder vir se acomodar, fazer uma sessão com tranquilidade, com calma. E aí, Magnão? E aí, as marcas não podem mais fazer open de essência, mas o que as marcas podem fazer é preparar os hostes dentro do stand delas. E você vir aqui, né, com a sua piteira higiênica. E até legal isso aqui tá aqui pra galera poder lembrar, né? A piteira higiênica. Coloca a sua piteira na piteira do arguile. E você vai degustando os sabores do jeito que você preferir. Aí tem da Ziggy, tem da Pimp, com a Marajá. Então, pra você que quer conhecer os lançamentos da Pimp. Inclusive, teve lançamento de Pimp, né? Vou mostrar ali um pouquinho dos sabores que tem disponíveis. É bem legal. Esse sofá é muito confortável, tá? E eu gosto de vir atrapalhar o pessoal enquanto o pessoal tá trabalhando, porque é o melhor momento, que é quando tá quase tudo pronto, mas tá todo mundo ansioso. E ó, nós temos aqui, ó, Cinnamon Fire, Explosion Grapes, Pimp Mint, tem a Crazy Citrus, Crazy Sweet, Explosion Nuts, Tropical Bull, Summer Bull, Pure Mint, Banana Papaya. Mano, muita coisa, hein? Muita coisa, porque você vai poder degustar tudo hoje aí. Nós temos aqui Zeus, Bull e Fumax. Pra o pessoal também poder fazer um pouquinho de degustação. Tem mais o da Lust ali no fundo. Tem da ONU, Ruka. Então, as marcas puderam também fazer um espaço aqui externo de degustação pra você poder fumar, porque justamente não pode fumar lá dentro. Só que é uma parada muito maneira, que é o cinzeiro de areia. Então, deposite aqui cinzas e restos de carvões. Então, tipo, mano, terminou de usar o carvão? Você joga aqui pra não ter que despejar em nenhum outro lugar. E muito bem organizado evento, muito bem estruturado. O clima poderia estar ajudando um pouquinho mais, tá com um pouquinho de chuvisco, mas a gente não é responsável pelas vontades de São Pedro, né? No demais, a organização do evento é totalmente muito maneira. E aqui, ó, degustação da Dark Side, que tem esses arguiles Zulk Karate pro pessoal poder degustar. Tem conteúdo do Zulk Karate no canal pra quem quiser assistir também. Tem bastante conteúdo de Dark Side, essência que vem direto da Rússia. E, bom, muita coisa legal. Tem a Zuri aqui também, ó, em degustação com o pessoal da Stix e da Naib. E é isso, família. Esse é todo o espaço que a gente tem. Ah, falta finaliza aqui, né? Pô, Onix, esses puffs são muito bons. Eu já tive a oportunidade de sentar em cada um deles. Não sentem todos, é mentira. Mas eu sentei, acho que, em um desses aqui. E é muito confortável, muito. E aqui nós temos Mr. Luke, que se você acha que um Viper daquele é top, olha esses cinco Vipers aqui, ó. São cinco, meu parceiro. Um pra cada sabor do Mr. Luke. Eu ainda não gravei review desses sabores. Eu já fiz um unboxing explicando um pouquinho sobre o conceito da marca. Já falei sobre a caixinha ter 55 gramas ao invés de ter 50. Do pack ter 6 unidades ao invés de ter 10. Uma proposta diferente aí pro nosso mercado. E aqui do lado externo a gente finalizou. Eu quero ir agora lá pra fila pra gente ver como que tá por lá. Porque, mano, a hora que eu passei já tinha umas 80 pessoas e eu passei lá há uma hora e 10, mais ou menos. Então, vamos ver isso aí. Bora. Tava indo pra fila, olha quando é com essa trombagem. Ah, o pessoal chegando aí. Fila muito grande. Não, cara. Eu cheguei bem cedo, pela verdade. Chegou cedo? Duas horinhas na fila. Porra, maneiraço. Eu passei ali, era umas 11 da manhã. Eu já vi que já tinha uma galera. Tinha. Porra. Cheguei mais ou menos 10 horas mesmo. Porra. Isso aí, irmão. Aproveita. A gente tá bonitaço. Eu vou lá na entrada e ainda consigo pegar alguma coisa e depois correr pro stand. E é isso. O pessoal já tá começando a entrar em peso. E seguimos. Seguimos. Saca passando ali, ó. Deve ter gravado alguma coisa lá na entrada também. Salve a Pace. Manda um salve. O pessoal chegando. O pessoal chegando. Salve a família. É nóis. E é isso, irmão. Começou. Mais um dia de evento. Daqui pra frente vai ser meio osso gravar. Então, por isso que a gente chegou um pouco antes pra poder fazer os conteúdos. Mas... É isso. A gente se desdobra. Salve. Olha lá, ó. O pessoal vai chegando. Vai dando salve. Salve. E é isso, ó. Tem um pessoal pra entrar lá fora. A expectativa hoje é de 2.500 a 3.000 pessoas. E... É isso, família. Bora que... Só vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.